Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do Banco Inter. O Banco Inter agora vai ter um home broker, o Banco Inter vai brigar com as corretoras de frente. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Inter lança a corretora com taxa zero para negociar ações. Depois de bater de frente com grandes bancos, ao oferecer conta digital totalmente gratuita, o Banco Inter decidiu comprar briga com as corretoras de valores e plataformas de investimentos. A instituição anunciou nesta quarta-feira, dia 12, o lançamento da sua própria plataforma de investimentos, que incluirá um sistema para negociações diretas de ações na Bolsa de Valores, o home broker. Assim como o Banco Digital, a corretora de valores do Inter não cobrará taxas, nem de corretagem, nem de custódia. A plataforma terá ainda fundos de investimentos e previdência privada, geridos por várias instituições de mercado, e também produtos de renda fixa emitidos por outros bancos, como CDBs, LCAs e LCIs. Com a nova plataforma de investimento, passamos a contar com uma estrutura mais completa, com todos os produtos do mercado, na forma digital, declarou João Vitor, presidente do Banco Inter. Antes do lançamento do novo sistema, o Inter já oferecia aos clientes acesso ao tesouro direto, poupança e lutos próprios de renda fixa, sem cobrança e taxas. Tanto a nova plataforma de investimento, como o sistema de negociação de ações, poderão ser acessados diretamente pelo aplicativo da conta digital do banco. Inicialmente, os novos recursos do aplicativo estarão disponíveis apenas para parte dos clientes, e serão liberados gradativamente para os demais. O Banco Inter possui mais de 1 milhão de clientes e 85 mil investidores. Para oferecer os produtos da Previdência Privada, o Banco Inter fechou uma parceria com a Ecatu Seguros. A nova plataforma permitirá a contratação de planos de Previdência, seja totalmente digital. Gente, tudo bom com vocês? Está gostando do vídeo? Está curtindo? Dá um like para a gente, se inscreva no canal. Se gostou ainda mais, seja um patrocinador, vire membro do canal, clicando nesse botãozinho azul, seja membro e ajude a comunidade de cartões de crédito, a crescer ainda mais, teremos agora vídeos diários, né? Nossos vídeos são diários, e também, agora em dezembro, nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã, e outro vídeo às 4 horas da tarde, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. É, o Banco Inter já é considerado um dos melhores bancos digitais do Brasil, né? 100% sem tarifa, 100% digital, não cobra tarifa alguma. Cartões de crédito, Gold, Platinum, Black, sem anuidade. Gold, o cartão inicial de entrada do banco. Platinum, 50 mil de investimento. Black, 250 mil de investimento. Anuidade grátis, anuidade gratuita. E agora, ele chega aí com uma plataforma, o Home Broker, para combater as corretoras e grandes bancos também, né? Não terá taxas como as corretoras cobram, e não terá taxas como os grandes bancos cobram. Com isso, o Banco Inter também sairá na frente, e vai enfrentar realmente as corretoras. Eu vejo aí uma situação dificílima para corretoras, pois o banco trazendo essas informações, o cliente podendo ter tudo em um único lugar, conta corrente, fazer pagamentos, cartão de crédito, investimento, previdência privada, tudo pelo aplicativo de celular, vai ter briga feia aí, e as corretoras vão correr. Vão ter que correr, como o caso da XP, que para 2019 também vira banco, né? Então, a corretora XP vem com o banco, e o Banco Inter aí saiu na frente, já se transformou numa corretora e banco também, na sua plataforma, né? Então, o Banco Inter aí tem realmente tudo para ser o melhor banco digital, e assim que estiver disponível para todo mundo, nós vamos acompanhando, vamos falando aqui no canal, e vamos ver realmente como que saem os investimentos através do Home Broker do Banco Inter, pelo aplicativo de celular. Nesse momento, com essa notícia aí, os grandes bancos devem, ó, correr também para fazer o que o Banco Inter está fazendo. Você pode pegar grandes bancos aí, para você entrar na plataforma do Home Broker, você tem que baixar um outro aplicativo, ou tentar entrar pelo site. Se o Banco Inter liberar isso daí pelo aplicativo, então vai ser aí um macro aí realmente, de um banco digital, o primeiro banco digital a fazer isso daí, não é verdade? Então, vamos que vamos, vamos acompanhar aí, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Quero dar um abraço para a galera de Ceará e Crato, a cidade de Crato, um grande abraço para todos vocês de Ceará, a galera de Fortaleza, ô, maravilha! Um grande abraço para todos vocês aí, e o estado do Ceará inteiro, né? Um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí da Bahia também, sempre ligadinho no canal, um grande abraço para todos vocês da Bahia, prestigiando, né, o nosso canal, e eu também quero agradecer do fundo do coração a todos vocês aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo, com Deus!